Meus amigos e minhas amigas, meu abraço especial Alagoas, meu abraço especial ao Brasil. Alô Palmeira dos Índios, gente, eu tenho aqui algo pra dizer que o prefeito de Palmeira dos Índios foi, ele parecia um arcebispo ou papa, ó, ei, no dia que o prefeito de Palmeira dos Índios virou papa para andar com a estátua de Frei Damião, pronto, agora, agora deu, pois é, ó, o prefeito de Palmeira dos Índios, o, ele saiu e foi até o fabricante buscar, não sei se no Ceará, onde ele foi, buscar a estátua de Frei Damião, mas ele levou um tria elétrico, ele levou carro de som e aonde ele passava numa cidade, ele mostrava os pedaços de Frei Damião e fazia com que o povo pudesse adorar, ele convocava o povo. Prefeito, essa semana eu tenho cinco recados para o senhor, cinco. De hoje até sexta-feira. E o senhor tem que ter muito cuidado, prefeito, muito cuidado com a sua vida. Vou dar os recados, são cinco, hoje eu vou trazer o primeiro, o primeiro, porque o senhor não pode ser inocente, o senhor é inteligente, é jornalista como eu sou, é radialista, entendeu? Então, é importante que o senhor saiba separar as coisas e o senhor como não conhece a palavra de Deus, o senhor pode pecar e pode até ser castigado, que eu não quero, que Deus tenha misericórdia do senhor, que Deus tenha misericórdia do senhor, porque o senhor pode cometer atos, já começou a cometer, que podem irritar o nosso Deus e inclusive fazer com que coisas que não estavam para acontecer, que não estavam para acontecer contra o senhor e começarem a acontecer. E eu vou orar para que essas coisas não aconteçam na sua vida e não em seus familiares. Mas o senhor é quem está buscando que coisas venham a acontecer, porque o senhor cometeu agora vários erros. Repito, durante essa semana eu vou dedicar a dar conselhos ao senhor, à sua família, porque o senhor, em vez de achar que está ajudando Palmeira dos Índios, o senhor vai estar prejudicando o povo de Palmeira dos Índios. E o senhor, quando vem prejudicar o povo, o senhor pode trazer castigo, o senhor pode trazer até maldição, até maldição, é, para o nosso povo de Palmeira dos Índios. Então, tem que saber separar as coisas, prefeito. Tem que saber respeitar o que é homenagem e o que é adoração. Tem coisas diferentes. Se o senhor partir para o caminho errado, o senhor, a segunda geração, terceira sua geração, quarta geração e até a quinta geração, poderão serem prejudicadas pelos seus atos. E a nossa gente, querida, nossa gente amada, pode receber até maldição pelos seus atos. Então, vamos lá. O prefeito saiu com a comitiva para ir buscar a imagem de Frei Damião. Uma imagem de 18 metros, teve que ser dividida em carretas. O Roberto Guimarães, o advogado do doutor Roberto, disse que esteve vendo de perto os carros com a estátua de Frei Damião quando chegou aqui a Santana do Ipanema. Quando passou aqui em Santana do Ipanema. O Roberto disse, olha, só a cabeça de Frei Damião era do tamanho de um caminhão, de uma carreta. Porque a imagem é grande. E eu estava a 200 metros, mais ou menos, do local, a minha casa, de onde o prefeito parou os caminhões, na avenida principal, Pancrácio Rocha, que é a BR-316. Ele veio de outro estado e chegou aqui em Santana do Ipanema. Eu estava na frente da minha casa, quando vi aquela voz parecendo um locutor de rodeios. Entendeu? Um locutor de rodeios. Só vim tomar conhecimento, Carlos Santa Rosa, amigos aí da Cacique FM, da Vitória FM. Quando alguém me disse que tratava-se do prefeito de Palmeira dos Índios, o Júlio, que estava gritando no microfone. Eu achava que era alguma festa ou promoção de que iria ter rodeios aqui em Santana. E alguém que passou no local disse, não, era o Júlio, prefeito lá de Palmeira. E o que aconteceu é que o prefeito gritava para o povo, Venham ver de perto, Frei Damião está aqui, Frei Damião está aqui nas carretas. Estamos passando com ele aqui em Santana do Ipanema. E convocava a prefeita, e convocava o povo para ir até aonde estavam as partes divididas do corpo de Frei Damião. Perna para um lado, parte do corpo para outro, cabeça em outra carreta. Bom, acontece que pessoas quase tinham sido atropeladas, porque uma pista daqui da Pancrácio Rocha, quem conhece o Maracanã, ficou interrompida. E pessoas, senhoras, idosas, inocentes, né, devotas de Frei Damião, indo para a pista para tocar na cabeça de Frei Damião, tocar nas mãos dele, tocar nos pés dele, da estátua, a estátua não era Frei Damião, era a estátua de Frei Damião. Mas as minhas amigas conterrâneas não tinham nem o sentido de que caminhões mortos estavam passando naquele local. Então, Deus deu o livramento, viu, Júlio? Júlio, ó, Deus deu o livramento de que pessoas não fossem atropeladas até pelo ato de irresponsabilidade sua, prefeito. Não havia necessidade do senhor estar esbravejando, gritando, convocando e dizendo até desafiando, né? Prefeita, a senhora tem senhora Santana e eu tenho Frei Damião. É, senhora Santana cuida do povo de Santana e Frei Damião, cuida do povo nordestino e vai cuidar do povo de Palmeiras dos Índios. E o prefeito fazia os seus discursos. É, era melhor ele ter convocado um coroinha, ou um padre, para acompanhar ele, porque ele fazia o papel de que ele, em determinado momento, era o santo que desceu do céu e estava fazendo um milagre agora com uma estátua de Frei Damião. Resultado, graças a Deus, não houve nenhum acidente que pudesse prejudicar a vida das pessoas. E a estátua seguiu com o prefeito até Palmeiras dos Índios. Então, o prefeito, em determinado momento, estava se comparando a Frei Damião, se colocando até no lugar dele, em alguns momentos. E a estátua está lá para ser agora erguida, lá no distrito, no povoado, né? De Canafístula, de Frei Damião. Então, está aí. Graças a Deus, as coisas chegaram tudo em paz. Não houve nenhum problema. Apesar do show que o prefeito fez, claro, estava querendo vender o peixe dele, mas, em muitos momentos, ele esqueceu que acima dele, do Júlio, acima de Frei Damião, está Deus. Deus. Não esqueça isso, prefeito. Hoje, o recado 1 é esse. Não esqueça Deus. Ok? Porque, se não, o senhor pode, pode acontecer que até a quinta geração sua venha a ser castigada por Deus. E a gente quer que isso venha a ser... Vamos pedir a Deus misericórdia até sexta-feira, para que isso não aconteça. porque, se não, é muito grave, prefeito. É muito grave o seu gesto e as suas atitudes, tá bom? Vamos saber homenagear o Frei Damião de Bozano, que saiu da Itália, veio para o Nordeste em um período de seca, de muita fome, evangelizar. Ele tem que ser respeitado às suas ações. É diferente de ser adorado às suas adorações. Porque o primeiro mandamento, prefeito, eu vou colocar para o senhor e para algumas pessoas. O primeiro mandamento, entregue por Deus a Moisés, para chegar até nós, Pai, mãe, cantor, pisadinha, safadão, atriz, ator de novela. Todas essas pessoas, nós podemos admirar, tratá-las com respeito, com consideração pela sua arte, pela sua cultura, né? Agora, nunca, ei, escute, nunca colocando que nenhum desses artistas, cantores, pastores, padre, frei, papa, possam ser colocados, nem parelhados, como diz assim, nem lado a lado de Deus. Porque Deus está acima de tudo no mundo. Nós somos criaturas, ele é o Criador. E nós nunca podemos nos comparar com o Criador. E nem induzir as pessoas, prefeito, nem induzir as pessoas para adorarem aquilo que pode representar o lugar de Deus. Ok? Então, está aí, em breve, o povoado de Canafístula será homenageado. A praça já foi construída e vai ser agora entregue a estátua de Frei Damião para que o povo possa homenagear um homem como eu, você, uma mulher, pessoa de carne e osso, que comia, bebia, tomava seu cafezinho, não é, bebia, comia e bebia, e que serviu a obra de Deus. Mas não é Deus. Não pode ser endeusado como Deus, de forma nenhuma. A gente tem que admirar, dizer que, olha, pense, pense na pessoa que tinha um zelo com o nordestino, levando o nordestino para a presença de Deus. Frei Damião fez isso. Morreu, como qualquer um de nós, vamos um dia descansar. Morreu, o seu corpo entrou em estado de decomposição e hoje só tem os ossos em Recife. Mas ele, como qualquer outra pessoa da sua família, da nossa família, está aguardando agora a vinda de Cristo para ressuscitá-lo. Ou não, porque Cristo é quem vai julgar. Se eu, Frei Damião, vamos ter direito a ir para o céu. Nós buscamos, nós acreditamos, porque Jesus disse que todo aquele que nele cresce era salvo. Crer nele, ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Então, está aí, agora nós vamos celebrar esse evento tão bonito, esse momento tão bonito aqui, que essa semana vai ter no Brasil inteiro. Ok, era isso que eu tinha, Carlos, daqui a pouco também eu volto aqui com mais um podcast. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto